Música E falem molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje eu trago pra vocês o vídeo pra nós falarmos um pouquinho mais de como deverá ser sim o Pro Evolution Soccer na nova geração de consoles. Então sim galera, saiu uma informação no dia de ontem que eu vou explicar a informação pra vocês, eu vou falar o que isso pode nos beneficiar em relação a nós que somos fãs de PES e o que nós devemos esperar do jogo para a próxima geração de consoles. Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba, só lembrando já deixa o seu like aqui no vídeo e também não se esqueça de se inscrever no canal caso você seja novo e também ativar o sininho, porque é só que você vai ficar por dentro de tudo que rola de FIFA 20 e PES 2020 e esse vídeo também é um patrocínio da Nova Era Games. Então se você tá pensando em comprar um console ou jogo em internet digital pelo menor preço, acessa lá o primeiro link na descrição. Bom pessoal, pra quem não viu, pra quem não ficou sabendo, no dia de ontem pela manhã a Sony liberou de forma oficial e anunciou sim o Playstation 5 através do seu site. Sim, foi de uma forma muito inesperada, ninguém esperava sim que sairia dessa forma, mas eles se anunciaram de forma oficial que o Playstation 5 já está em produção, não só está em produção porque isso todos nós já sabemos, mas sim eles anunciaram que sim, já está praticamente tudo pronto, quase tudo certo pra sair esse novo console. Bom, eles disseram também que o console já está a produção há 4 anos, isso também é óbvio porque um console de tanta potência requer muito tempo pra ser produzido, então eles estão há 4 anos produzindo esse console, esse console também será suporte pra 8K e tem muitas outras coisas que eu não vou me especificar, não vou focar tanto nesse vídeo porque realmente o vídeo não é sobre isso. Mas realmente só queria alertar vocês caso alguém não sabia que sim, o Playstation 5 foi anunciado de forma oficial. Não surpreendeu porque a Sony aí simplesmente anunciou ele através do seu site, não esperou nem chegar a E3 pelo menos. Sim, eles anunciaram através de um post em seu site oficial e o Playstation 5 já está anunciado sair. Só não sabemos quando que ele irá sair, porque esse ano já foi totalmente descartado, então realmente fica muito provável o pessoal que sairá no final ou quem sabe em uma parte, no período do ano que vem. Ou seja, em 2020 sim, deve estar saindo esse console, porque eles anunciaram, vamos dizer que no começo do ano de 2019, então realmente tudo indica, tudo aponta, não só eu estou falando isso, mas todo mundo diz na internet que no final ou quem sabe em algum período do ano que vem esse console estará sim sendo disponível. Então se isso realmente acontecer, tudo indica que o PES 2021 já sairá para esse console. Bom, o PES 2020 já foi confirmado que sairá para o Playstation 4 e Xbox One, porque não terá nem a chegada de nenhum dos consoles novos, então realmente seguirá nesse mesmo ponto que nós estamos recebendo agora. Mas se realmente isso se confirmar, que é o que realmente parece que vai acontecer, e a geração de consoles nova, que é o Playstation 5 e o Xbox novo sair no ano que vem, realmente sim, não só o PES, mas também o FIFA deve sim chegar já nas suas próximas versões para esses consoles. E o que devemos esperar principalmente de PES? Caso vocês queiram que eu faça um vídeo também, eu posso falar sobre o FIFA, mas o que nós devemos esperar sobre o PES nessa geração de consoles? Bom pessoal, apesar de eles não terem liberado o nome, tudo indica assim que será o Playstation 5, o Xbox ainda não foi anunciado, mas sim, deve estar chegando no mesmo período em que o Playstation 5 chegará sim. Realmente eu não sei como será o nome do Xbox, porque eles mudaram, né, Xbox normal, depois foi Xbox 360, depois Xbox One, então realmente eles variam demais, mas Playstation 5 deve sim seguir como Playstation 5. Bom, já não é novidade para ninguém, né pessoal, que é a Konami sim, os produtores da Konami confirmaram que a nova geração de consoles sim já contará com a sua nova engine, ou seja, a Unreal Engine, que já está inclusive sendo utilizada nas versões mobile, sim, já chegará na próxima geração de consoles. E quem também não viu meu vídeo em que eu reagi a algumas produções que foram feitas com essa engine, dá lá uma olhada, porque lá nós já tiramos o primeiro conceito do poder que ela tem. Lembrando que naquele vídeo também, produções que foram feitas por pessoas amadoras, e foi utilizando a Unreal Engine 4. Já houve sim a atualização para a versão 5, que é bem mais poderosa do que a 4, que será sim a que será utilizada no Pro Evolution Soccer 2021, provavelmente. Então realmente, pessoal, o que eu espero? Eu espero sim que será um jogo com uma identidade totalmente diferente, totalmente renovada, e sim, pessoal, teremos muitas coisas melhores. Não se repetirá, por exemplo, o que aconteceu no PES 2014, que no PES 2013 eles tinham uma engine que tinha um jogo que era perfeito, a engine não era pesada, inclusive eles poderiam sim incluir muitas coisas na Master League, no Master Lato, eram modos completamente completos, né, pessoal? Eram modos completos. E a gameplay, sim, eu acredito que não era muito boa, a gameplay que eu, na minha opinião, aqui temos hoje, é melhor do que aqui temos no PES 2013, eu achava ela meio travada, e realmente não era muito bacana, mas o jogo em si era sensacional. Eles mudaram para a Fox Engine no PES 2014, e acabou que foi um desastre, porque simplesmente a Fox Engine não foi utilizada, não foi produzida, na verdade, não foi feita, com a intenção de fazer os jogos de futebol, eles já estavam se testando em alguns outros jogos, de alguns outros estilos de RPG e assim por diante, então eles tentaram sim arriscar incluir ela no PES 2014. Bom, vimos o desastre que foi, inclusive o jogo nem saiu para a nova geração de consoles, só saiu para a antiga, que foi o Xbox 360 e o Playstation 3, o FIFA 14 saiu para a nova geração de consoles, que naquele tempo, se eu não me engano, era a Ignite ainda, e sim, pessoal, então foi um desastre, um ano terrível para a Konami, inclusive nos outros anos foi melhorando, sim, aos poucos, porém, eu acho que até o PES 2017, que foi, na minha opinião, um dos melhores jogos, não teve um jogo bom e um jogo jogável, por isso que eu acho que, de 2013, que foi quando lançou o PES 2014, até o PES 2016, foi decadência abaixo para a Konami, e realmente eu acho que foi devido a isso, essa, vamos dizer que essa troca de engine tão prematura, e sem estudos, sem testes que foram feitos, porém, eu acredito sim que desse ano, pessoal, será totalmente diferente, porque a Unreal Engine 5, vamos dizer, a 5 que já foi atualizada, inclusive, é uma engine muito boa para jogos de futebol, apesar de ela não ser produzida em um jogo de futebol ainda, porque só temos atualmente no mercado, o PES e o FIFA com grande impacto, realmente eu acho que eles estão sim, já estudando elas, inclusive já colocaram a Unreal Engine no PES 2019 para os jogos mobiles, então, eles já estão sim, eles fizeram isso com a intenção de testar, de ver como é que funciona, como é que iria ficar os gráficos, é claro que não vai ficar uma coisa semelhante, porque jogos mobiles são bem mais limitados do que os jogos de consoles, inclusive para o PES 2021, inclusive para o PlayStation 5, que será um console bem poderoso, que terá suporte 8K, então, realmente, dá para sabermos o quão poderoso será esse console, então, eu tenho certeza, sim, que eles já estão estudando, já estão se testando, fazendo vários testes, várias produções com a Unreal Engine, é claro que o PES 2020 já foi confirmado, pessoal, que prosseguirá com a Fox Engine, então, não tem como nós esperarmos uma grande mudança, questão de gráfico, questão de jogabilidade, será basicamente no mesmo modo, e que foi o PES 2019, porém, o PES 2021, eu acho que se isso realmente se acontecer, se isso se concretizar e a geração de consoles sair no ano que vem, eu acredito, sim, que o PES 2021 já sairá para a próxima geração, porque eu tenho certeza que eles não irão cometer o mesmo erro de lançar só para a antiga, que no caso será o PlayStation 4, o Xbox One, e deixar só o FIFA lançar o FIFA 21 para a nova geração, e simplesmente deixar o FIFA despontar cada vez mais no mercado, porque quem comprar a nova geração de consoles no PlayStation 5, só vai ter a opção mesmo de FIFA, então, terá, sim, que jogar o FIFA, então, eu acredito que realmente, eles não irão cometer esse erro, irão se lançar também para a nova geração de consoles, é claro que, prosseguirão se lançando para a antiga, que no caso será o PlayStation 4, porém, eu acredito que eles não irão mudar a engine, irá continuar com a Fox Engine para a antiga, como fez o próprio FIFA, quando mudou para a Frostbite, manteve a Frostbite para a nova, e a Ignite para a antiga, então, realmente, acho que isso irá também acontecer com a Konami, eles não estão esperando a nova geração de consoles lançar, para simplesmente lançar a Unreal para a nova e a antiga, então, realmente, isso vai acontecer, teremos um jogo completamente diferente para a nova, acredito, sim, que uma coisa que será mudada com grande impacto, inclusive, eu falei isso lá no meu vídeo, em que eu dei aquela pequena análise, nas produções que foram feitas com a Unreal, será, sim, não só os gráficos, eu acredito que o gráfico não terá uma grande mudança, sim, porque os gráficos do Pass, já são sensacionais, eu acho que, sim, o estilo de jogo vai ficar um pouco mais parecido com o FIFA, a jogabilidade vai ficar um pouco mais leve e fluida, eu acredito, sim, que terá uma grande melhora nas expressões faciais dos jogadores, também na textura da pele dos jogadores, que eu acho que ainda parece uma massinha, então, realmente, é uma coisa muito bacana, só de alguns jogadores em específicos, como é o caso do Buffon, do David Beckham, eles têm faces sensacionais, porém, eu acho que a textura da pele ainda da maioria dos jogadores do jogo não me agrada, e também teremos uma grande melhora na movimentação dos uniformes, pessoal, porque a movimentação dos uniformes ainda é meio robótica, não é muito real ainda, apesar de ter recebido um grande avanço, também receberemos uma grande melhora na textura dos uniformes, que é uma coisa que eu acho que já está muito boa no PES 2019, também teremos uma grande melhora na movimentação dos cabelos, porque, pelo que eu pesquisei, a Unreal Engine, mano, tem uma grande força nesses sentidos, na face, nas expressões faciais, na movimentação dos cabelos, das roupas, então, eu tenho certeza, sim, que no PES 2021 isso terá grande impacto, em questão de jogabilidade, eu realmente acho que não terá uma grande mudança, assim, talvez fique um pouco mais puxado para o FIFA, porque as produções que eu vi com a Unreal, realmente pareciam um pouco o FIFA, mas é claro que jogabilidade eu não tenho como opinar, porque, realmente, eu ainda não joguei um jogo de futebol, com essa produção da Unreal, pelo menos as versões mobiles, não teve uma grande mudança, eu acredito, sim, que isso prosseguirá para o PES 2021, então, realmente, acho, pessoal, que o que mudará mesmo, principalmente, é em questão gráfica, acho que jogabilidade não terá grandes mudanças, eu acho que mesmo o que mudará mais, é o fotorrealismo, beleza, que a Fox Engine é, sim, uma engine fotorrealismo, mano, captura muito bem feito, as faces dos jogadores, e assim por diante, porém, eu acho que isso irá evoluir ainda mais para a Unreal, acho que isso irá ficar bem mais perfeito, eu acho que as faces do PES, que já eram sensacionais, irão melhorar ainda mais, serão bem aperfeiçoadas, e serão, sim, bem levadas para a próxima geração de consoles, eu acho que o PES irá representar assim, na próxima geração de consoles, principalmente, com a mudança da Unreal, e é claro que eu tenho certeza, que não cometerá os mesmos erros, que cometeram na, quanto foi a mudança, quando eles incluíram a Fox Engine, eu tenho certeza, que nesse ano, será uma coisa bem mais pensada, bem mais planejada, e que eles irão se produzir, uma coisa bem bacana, para nós consumidores, eu tenho certeza, que a maioria de vocês, eu pelo menos vou ser assim, eu não vou ter dinheiro, para comprar o Playstation 5, já no seu ano de lançamento, porque, pelo que eu vi, ele irá sim vir, custando 5 mil reais, então realmente, isso não é um preço acessível, para todos, inclusive para mim, também não é, pelo menos no primeiro ano, eu tenho certeza, que os jogos, vão estar muito caros, o console, eu vi informações, que vai custar 5 mil reais, até mais caro, do que o Playstation 4, veio custando, pelo menos, eu esperava até mais, mas realmente, eu acho que isso vai ser, uma coisa não tão acessível, assim, para todos nós brasileiros, lembrando, que lá nos Estados Unidos, vai estar custando, em média, de 600, 700 dólares, então só para vocês, terem ideia, da diferença que temos, lá dos Estados Unidos, para aqui para o Brasil, então realmente, acho pessoal, eu acho que, por mais alguns anos, eu prosseguirei, na antiga geração, mas eu vou se informando, vocês da nova também, que, quem comprar o console da nova, eu tenho certeza, que vai ser uma coisa, muito difícil de acontecer, mas eu tenho certeza, que algumas pessoas, irão se encontrar da nova, então eu vou trabalhar, nessas duas gerações, de consoles, gravando mais a antiga, obviamente, bom pessoal, espero que vocês tenham curtido, esse vídeo, esse vídeo eu utilizei, para falar um pouquinho, do que eu espero, de Pro Evolution Soccer, na próxima geração, de consoles, eu realmente, acho que não terá, grandes mudanças, eu acho sim, que teremos, um fotorrealismo maior, e como eu falei, para vocês, um melhor, aperfeiçoamento, nas movimentações, de cabelo, de uniformes, e até, na textura, da face dos jogadores, nas próprias expressões faciais, que foi o que eu vi, que é pró, é pró, é a Unreal Engine, e faz muito bem isso, então eu tenho certeza, que a Mundo de Japas, irá ficar sensacional, lembrando que, para quem não me ouvir, não viu meu vídeo, em que eu reagi, algumas produções, que foram feitas, com a utilização, desse novo motor gráfico, está aqui no card, aqui acima, então dá lá uma olhada, que lá nós temos, um primeiro conceito, do que que, esse gráfico, pode nos oferecer, do poder que ele tem, por trás, das produções, que foram feitas, então dá lá uma olhada também, eu vou ficando por aqui, pessoal, deixa o seu like, se inscreve no canal, para não perder nada, até a próxima, e falou! E aí